E os moradores de uma rua lá no tabuleiro entraram em contato com a nossa produção pelo Paju Zap. A bronca é a sensação de esquecimento pelo poder público. Entenda como é isso na reportagem aqui de Mônica Hermírio. Era uma rua muito engraçada. Não tinha pavimentação, não tinha saneamento, não tinha nada. Ninguém podia andar nela não, porque quando chovia de tanta água e lama, não dava pra ver o chão. Poderia ser só mais um clássico das músicas infantis, se os problemas não fossem reais, na rua Romeu de Avelar, no bairro do Tabuleiro do Martins. Por aqui, os moradores até queriam elogiar a rua em que vivem, mas a lista de problemas é grande. Por isso, a nossa equipe foi chamada através do Paju Zap, pelo 3512-0931, porque a situação está cada vez pior. E o que chama a atenção é que boa parte da rua já é calçada, boa parte da rua já tem sistema de saneamento, a não ser o trecho que fica a partir da escola Romeu de Avelar. Aí sim, nesse trecho, a situação começa a mudar, porque aqui parece que a comunidade, os moradores, parecem não existir no mapa. Chove, quando chove aqui a gente não consegue sair pra, por exemplo, trabalhar, se tiver chovendo de manhã, tem que deixar estiar, que a água dá quase no joelho. E é essa bagunça toda aqui, ó. A gente fala, mas eles vêm e dizem que vai resolver até agora nada. A Valdenice mora aqui há 37 anos e há 37 anos vive dentro de lama e esgoto. Nunca mudou, sempre é desse mesmo jeito, dessa mesma forma. Se vir uma chuva pesada, nós corremos o risco de perder o nosso, que nós conquistamos, né? Porque nós conquistamos, trabalhou pra ter. A Carolina tem um bebê de colo que tem apresentado febre. E por causa do acúmulo de água e esgoto a céu aberto, além de lixo acumulado, ela teme que o filho esteja com dengue. A gente liga, denuncia, mas ninguém vem olhar, entendeu? Então a gente tá passando por uma situação precária aqui. E tá precisando que alguém vim dar um jeito nisso aqui, né? Porque a gente parece que tá largada, abandonada. Segundo ela, o que é ruim ainda pode piorar, e muito. É quando chove que a situação se complica. Quando chove isso aqui, ninguém dá pra andar. Parece um rio correndo e passando de água e esgoto, né? Capaz de pegar uma doença. As crianças não podem brincar na porta porque metem o pé na lama. Daqui a pouco tá cheio de germe e frieira. Então tá feia a situação. E apesar da situação ser crítica e os moradores daqui viverem praticamente esquecidos, as inúmeras reclamações não têm adiantado de nada. Só promessa. Fazer nada. Pois é, então faça como os moradores aí do tabuleiro e envie a sua denúncia para o nosso Pajuzap. A gente foi atrás das respostas para esses moradores. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminfra, informa que a via tá contemplada no pacote de obras de drenagem e pavimentação estabelecido em contrato para a Santa Lúcia e também para o tabuleiro do Martins. Os serviços já iniciaram pela Santa Lúcia e o órgão está se mobilizando para que em breve comecem os trabalhos também aí no tabuleiro. A BRK até o momento não nos respondeu. Então a Seminfra disse que daqui a pouco chega por aí com o pacote de obras. Agora se não chegar, pessoal, aí vocês reclamam de novo que a gente faz a cobrança até a coisa acontecer. Porque não dá para continuar assim, né? Então a Seminfra, a Seminfra, a Seminfra. Então a Seminfra, a Seminfra.